Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera eu mereço dois likes nesse vídeo, porque produção não pode dois, então vai um só né, porque vamos falar de BBB 2018, BBB 2018 e um vídeo só é bom demais né, então vamos falar aqui de Gleice e Wagner e também de Michael e Isabela e Elana de Quebra aí né, esse trigo tá se formando aí no BBB 2019 ok, se inscreve no canal, não se esquece porque mais de 80% passa por aqui e se esquece de se inscrever, então não se esquece dessa vez ok, galera vamos começar aqui por Gleice Damasceno e Wagner Santiago que terminaram o relacionamento deles, segundo informações do jornal Extra, eles de fato acabaram, terminaram, finalizaram o namoro de quase um ano, o namoro deles começou em fevereiro do ano passado dentro do BBB 2018, tá certo galera? os dois também pararam de se seguir no Instagram, ou seja, né, a coisa aí ficou meio, né, complicadinha, né, parar de seguir, né, porque não foi nada muito tranquilo, ó, que se sabe também, eles terminaram em comum acordo, teve até um comentário que o Wagner estaria sendo sustentado por ela, e aí o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas querem se meter muito no relacionamento, mas velho, vocês não tem ideia do que a gente passou junto, questões de grana, a gente divide tudo, eu não pago nada para o Wagner, a gente divide, o Wagner sustenta os filhos dele, Wagner me dá as coisas como namorado normal, enfim, ele sempre se manteve, ele trabalha, isso aí, né, tinha aí muito a ver com a galera recomendando, que ela ganhou o BBB, ele estava interessado nela, e ela acabou negando isso tudo, mas passou um tempo, e agora eles terminaram, tá certo? E agora vamos pular aqui para o BBB 2019, que rapidinho, vamos lá, vamos acelerando, porque, olha isso, triângulo amoroso está rolando aí, nessa edição, o que vocês acham, hein? O que acontece é o seguinte, galera, o Michael e a Isabela, depois de trocarem beijos, depois de ficarem aqui e ali, depois de tudo a coisa acabou esfriando, né, a Isabela foi ficando mais na dela, e quem foi que surgiu na história foi a Elana, né, e um interesse do Michael por ela, né, ficou ali meio que evidente, ela, por outro lado aí, disse que ele estaria aí fazendo ciúmes, querendo fazer ciúmes nela, e ela disse que não sente ciúmes de forma alguma, e que isso poderia cair mal para ele aqui fora, né, tipo, não entender que ele está com ela, está querendo ficar com outra, a galera aqui poderia não gostar muito disso, é claro que ele fez só para me afetar, não é uma jogada bacana, eu acho que as pessoas não interpretam de boa forma, isso quem disse foi a Isabela, daí a Ariane disse, é criancice, né, isso é até uma conversa entre a Isabela, a Ariane, eu não tenho ciúmes, na boa, juro pelo que você quiser, não tem essa não, Isabela é garantindo que não tem ciúmes algum, hein, vocês acham que rola um clima entre ele e Elana? Jura? Gente, eu não consigo nem imaginar, isso que vocês estão me falando é inédito, a gente não sabe, a gente não põe a mão no fogo por ninguém, não. É, galera, realmente, a princípio está surgindo um triângulo amoroso, né, o Michael ali com a Isabela, né, eles meio que terminaram, meio que já estão querendo voltar, e a Elana aí sendo um alvo do Michael, ok? Quem vocês acham que combina mais, hein, qual é o melhor, o Michael com a Isabela ou o Michael com a Elana? Aí eu vou dar uma opinião, eu acho que o Michael combina mais com a Elana, né, a Isabela já tem aquele jeito mais, um pouco nariz em pé, ela é uma menina mais simples, eu acho que tem mais a ver com o Michael, vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o seu likeão, se inscreve no canal Notícias do BBB, 2019 aqui em Primeira Mão no canal Hot Notícias.